Meu nome é José Moreira Magalhães, eu sou consultor de Orçamento e Finanças do CintiCentro EMG e estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre a data base de 2015, que é o objeto mais imediato da luta da categoria com a PGJ em Minas Gerais. Por que a data base é tão importante de ser conquistada e de não ser abandonada ano a ano na luta dos servidores? Ali nós temos três motivos que nos levam a essas afirmações. O primeiro deles é que trata-se de um direito inalienável. Por que inalienável? Porque esse direito é assegurado tanto na Constituição Federal, no artigo 3710, quanto na Lei de Responsabilidade Fiscal, como na Lei 19.923, que é uma lei específica relativa aos servidores do Ministério Público. A abertura de mão desse direito é um fato perigosíssimo, porque ele implica numa queda de um direito regulado em lei e que dificilmente se reconquistará depois. O segundo aspecto importante é que a data base cumpre um papel que é previsto na Constituição Federal de recompor o poder de compra do trabalhador ou do servidor público. No caso, por exemplo, do Ministério Público, de setembro a agosto de 2015, setembro de 2014 a agosto de 2015, a perda acumulada é de 8,45%. Isso equivale a 2,2 salários ano para cada servidor. Ou seja, a corrosão do poder de compra pela inflação ocorrida no período vai se tornando cada vez mais um assunto sério e digno de ser tratado pela categoria junto à administração do Ministério Público. E o terceiro aspecto que eu gostaria de ressaltar é quando você abre mão da data base em um determinado ano, você corre o risco de acumular esse direito para o ano seguinte. E nessa hipótese, as coisas ficam piores. Por quê? Porque você, ao acumular direitos, você força no ano seguinte ou nos anos seguintes uma negociação muito mais acirrada pelos valores que estão envolvidos. Nós estamos vendo agora no governo federal a luta dos funcionários públicos federais, do judiciário. Por quê? Porque os direitos foram se acumulando ao longo dos anos e a negociação ficou muito mais difícil. Vamos ver aqui os últimos resultados do relatório de ação fiscal do Ministério Público e que vão apresentando o problema que está se colocando para a negociação de 2015. A gente pode observar que o problema da data base é que se resume em três variáveis fundamentais. A primeira delas é a chamada receita corrente líquida do Estado. Essa receita é a base sobre a qual se calcula o índice da lei de responsabilidade fiscal. O que a gente observa aqui é que, em função da recessão que assola o país, a gente vem tendo uma queda até setembro, até agosto de 2015, na receita corrente líquida do Estado. Isso em função da queda da arrecadação provocada pela recessão que assola o país. Aqui, em setembro de 2015, ocorreu um fato que é importante, que todos devem se reconhecer, é que o Estado passou a ter direito a fazer uso dos depósitos judiciais que estavam sob a guarda do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Já foram internalizados R$ 2 bilhões em recursos de depósitos judiciais que deverão ser contabilizados no último quadrimestre do exercício de 2015 na receita corrente líquida. Ou seja, a receita daria um salto para cerca de R$ 49,7 bilhões. A segunda variável importante é a folha de pessoal, tanto de servidores, dos membros, quanto do pessoal e nativo de pensionistas. A terceira variável importante é a relação da folha com a receita corrente líquida. É dessa relação que nasce o famoso índice da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a lei prevê que cada poder ou órgão não ultrapasse o que se chama de índice prudencial da lei. Que no caso do Ministério Público é de R$ 1,90. Ou seja, a relação entre a folha e a receita não pode ultrapassar R$ 1,90. A gente observa pela tabela que no ano de 2014 não houve problema, o índice foi em R$ 1,76. No primeiro quadrimestre de 2015 não houve problema, com o índice em R$ 1,83. Houve um pequeno excesso no segundo quadrimestre de 2015, muito em função da queda que veio se acumulando na receita corrente líquida. E a gente está prevendo, com a contabilização dos R$ 2 milhões de depósitos judiciais já internalizados pelo Poder Executivo, que esse índice, mesmo que contém com a concessão da database ao servidor, esse índice se comporte abaixo do limite prudencial da lei. Então ali nós já temos a receita corrente líquida, com o índice, com os depósitos judiciais contabilizados à ordem de R$ 2 milhões. Bem, quanto custa o Ministério Público conceder aos seus servidores em 2015? Os R$ 8,45 de corrosão do seu poder de compra, e que a gente chama de revisão anual ou data base. Custam exatamente R$ 33 milhões de anos, no período de maio a dezembro de 2015. Esse valor já está embutido na projeção da folha, para janeiro a dezembro de 2015, e a gente vê que, mesmo com essa concessão, e supondo a contabilização dos R$ 2 bilhões de depósitos judiciais, no terceiro quadrimestre do exercício, a instituição não ultrapassaria o índice prudencial da lei de responsabilidade fiscal, ficando em R$ 1,87, enquanto o índice prudencial é de R$ 1,90. Esse é o aspecto, então, que eu gostaria de ressaltar sobre um dos pontos da luta de 2015, da categoria, que é a data base a ser concedida aos servidores do Ministério Público de Minas Gerais. Bom, vamos analisar agora um segundo aspecto, que também compõe a luta de 2015 dos servidores, junto à administração do Ministério Público. Trata-se da implementação de um auxílio de saúde de R$ 700,00 mensais para os servidores. Essa primeira tabela é interessante porque ela mostra a disparidade que existe hoje na concessão de benefícios aos membros e aos servidores do Ministério Público de Minas. Enquanto um membro recebe mensalmente R$ 8.029,00 a título de auxílios e benefícios, um servidor recebe R$ 951,00. No caso dos membros, é de se ressaltar, por exemplo, o indecoroso auxílio moradia no valor de R$ 4.377,00 mensais que é concedido à categoria. E no caso dos servidores, a soma total dos benefícios batendo em apenas R$ 951,00. A luta pelo auxílio de saúde, nos servidores, se baseia muito nessa disparidade de benefícios que é concedido. Aqui embaixo nós temos os impactos dessas concessões. Vocês podem ver ali, olha, que os benefícios concedidos aos membros no valor de R$ 8.029,00 mensais somam, no ano, R$ 100 milhões no orçamento do Ministério Público. Enquanto que hoje os benefícios concedidos aos servidores somam R$ 34 milhões. Em que pese, nesses dois casos, membros e servidores, a diferença enorme, quantitativa, entre número de membros e número de servidores. O que está se pleiteando? É a implementação do auxílio de saúde de R$ 700,00 para os servidores, cujo custo anual seria de R$ 25 milhões. Irrelevante do ponto de vista do orçamento anual do Ministério Público. O que se pede, então, nesse caso, é uma justiça, uma isonomia de tratamento mínimo em relação a benefícios concedidos a membros e a benefícios concedidos a servidores.